Mais um dia e hoje descobrimos, não descobrimos, mas temos bastante prova de que o Kid Flash é verdadeiro traidor E agora sabendo disso a gente precisa sumir daqui, eu vou pegar essa armadura aqui e vou colocar aqui E vou levar ela embora, porque eu não posso deixar ela aqui, é, não posso deixar ela aqui não, porque é muito perigoso eu deixar a armadura do Savitar aqui pra ele pegar Sendo que a gente vai sair aqui da base, só tô esperando a ligação do Cisco Ramon pra mim saber que hora que eu tenho que ir pra lá, né Assim que ele ligar, quer saber, eu vou ligar pra ele primeiro, vou ligar pra ele primeiro, só preciso achar o número dele Pera aí, que eu acho que tem aquele computador, o número dele, deixa eu ver, aqui, 97457808932 Digitei aqui, é, beleza, agora eu vou ligar pra ele Alô? Alô, quem é? Oi, é o Cisco Cisco Ramon, pela primeira vez a gente conversando Pela primeira vez a gente conversando, Cisco Caramba, mano, que honra É, foi a primeira vez Faz, é, dois, três meses que eu tô aqui com o Flash e ele sempre falou de você, é a primeira vez que eu tô falando com você, caraca, mano Mas aí, o que você tem pra falar aí pra mim? Eu tô aqui na base ainda, na base principal, né Ah, então, é que a gente já fez outra base, por causa que a gente descobriu aí sobre o traidor de Flash, né E também porque os outros sabiam ser arbitrários, não sabiam onde que era a base, então a gente fez outra, um lugar mais secreto Aham, é, o Flash tinha me falado que ia fazer, tipo, uma prisão, é isso? É, sim, aqui a gente já tem a prisão pra quando você detonar os vilões, você vai deixar eles presos aqui E... tem uma coisinha também, ó, um quartinho pra você aqui Ah, entendi, então agora eu vou morar aí Uhum Ah, então eu já vou pegar aqui Mais seguro Vou pegar minhas coisas aqui Mas você falando que derrotar o Zilão pra colocar aí, até fiquei meio que agora empolgado, sabe Aham Fiquei empolgado, mano Ô, ô, valeu, Cisco Mas me passa o endereço aí que eu já tô indo aí Daqui cinco minutos eu colo aí É, se for muito longe Tá, o endereço aí é... Rua... Rua Jalvir Número 528 Bairro Jadas Pregas Beleza, então Número 228 É Obrigadão, então, Cisco Tchau, desliga Tchau Aí, pronto Agora só tenho que ir lá nesse endereço que ele me passou E ver como que é essa nova base, né Eu acho que essa rua que ele me passou é pro... É subir no viaduto aqui Então bora lá Vamos começar a correr Vamos ligar a nossa velocidade Vamos que vamos, galera Vambora agora que a gente precisa achar essa nova base Eu acho que é saindo aqui, ó Eita Aí Saindo aqui E reta aqui Então bora lá Vamos que vamos Pronto É... Eu acho que eu devo estar chegando já aqui na base que ele falou Aqui é 225 226 Aqui, ó 228 Nossa Estranho isso aqui Será que é aqui mesmo? Vou chegar Deixa eu chegar meio devagarzinho aqui Esqueci Ah, tem alguém aí Calma Ai, o cara tá abrindo Ai, calma, Cisco Calma, calma Oi, tudo bom? Nossa, você tá gritando aí Não pode gritar Você tem que chegar e entrar correndo Porque Aqui é... Por fora já é como se fosse um supermercado Pra eles não achar que é a base, entendeu? É, percebi que só na porta aqui tem um tal de um restaurante aqui O resto é tudo negócios É, tem que ser muito sigiloso É, e se eles entram aqui pra comer? Ah, aí nós morrem Aí, né, tá fudido, né? Aham Entendi Então tá bom Agora É o seguinte Aonde que é a coisa lá que você passou? É aqui em cima aqui, ó Vem aqui Aqui em cima tem umas prisão, tá? E já tem uma pessoa presa aqui Já tem... Ah, eu vi Eu esqueci de olhar lá Mas eu tenho certeza quem é Então É o rival Você já deve saber Tenho certeza É, isso mesmo Cadê? Tá aqui? Aham Ali, ali, ali Ixi, nem vou mexer com esse cara Que ele é meio ignorando e tal Mas, beleza O que que é essa salinha aqui? Qual? Essa É a cozinha? Peraí Eu tava recebendo uma ligação aqui Ah, sim, entendi Isso aqui parece que é cozinha Caramba Luxuoso aqui Deixa eu ver aqui Essa segunda cela Se tem alguém aqui É, parece que não tem Parece que não tem, não Deixa eu dar uma olhada Dá uma olhada Nossa Se isso aqui for uma cela Eu quero ser preso Caramba Tem uma queda Tem uma queda nos frames aqui Sabe? Aham Caramba Se isso aqui é uma cela Ou um quarto de luxo? É um quarto de luxo É, dá pra perceber, né? Olha aqui Mas os velocistas não conseguem sair daí, não? Não É protegido Me explica um pouquinho Dessas paredes aqui Essas portas que vocês estão usando Tá, então As paredes assim Elas Elas é liberadas só pra gente E Pra eles Eu Sempre quando eu coloco um aí Eu ajusto pra ele não conseguir atravessar Mesmo se a porta ficar aberta Eles não vão conseguir passar, entendeu? Entendi Pelo teto Pelo chão Não tem jeito E esse quartinho aqui, ó? Esse quartinho É o seu quartinho Ai, moleque Já fechei aqui Olha Moleque importante PCzinho Notebookzinho Aí eu coloquei você perto dos vilões Porque se caso eles escaparem Você já tá aí pra detonar Prender eles, sei lá É Caso eles escaparem Você já me mata de vez Não é verdade Boa, Cisco Não, você mata Você dá um jeito aí Porque você é um dos melhores velocistas, né? E acho que do lado aí vai ficar o Flash Nossa Sou um dos melhores velocistas Caramba Encheu toda a minha bola Rapaz do céu Tô Tô com moral aqui com o Cisco Mas me explica um pouquinho O que que é essa segunda armadura aqui? Ah, tá Essa segunda armadura É pra se caso Essa sua armadura aí der problema Alguma coisa assim Você já tem essa daí Pra Tá usando Se você quiser Algum dia Saindo um look diferente Aí tá aí Caramba Eu quero é agora Saindo um look diferente Moleque do céu Eu quero agora Mas E mais pra frente A gente vai tá desenvolvendo Mais armaduras pra você Tá bom Aham Ó É que eu tô com a armadura do Ai, deixa eu falar baixo Eu tô com a armadura do rival A original dele A que ele tá ali É a A reserva Então Cuidado aí pra Eu vou deixar aqui com você E cuidado pra ele não pegar, hein? Porque eu prometi uma coisa em troca dele Mas não sou muito confiável nele Mas tirando isso agora Eu peguei o capacete de volta Calma aí Pega aí Cisco Aí Deixa eu jogar Gato Tá parado ali Tá meio morreu Cisco Entrar aqui Agora eu preciso Saindo na rua Olá Olá Quanto tempo, hein? De novo você Só que a gente precisa estabelecer um contrato A gente precisa negociar aqui entre eu e você Um negócio sério Porque eu já cansei de traição já O que de frete traiu a gente Mas ele traiu mesmo Não Pelo que você tava falando As informações que a gente tinha Ele Traiu sim Pelo jeito aí Ele traiu sim a gente Então A gente tá meio que esperto aí Com essas coisas de Virar aliado de alguém E tal Então por isso que eu Vou dar uma esperada Pra poeira baixar, sabe? E a gente prender algum dos vilão E depois a gente negocia, beleza? Tudo bem Só não demora muito Que tá me irritando essa cadeia Ah, ô louco Tá te irritando Olha essa cela Agora sim é uma cela boa Uma cela de luxo Pode reclamar, rival Você tá num lugar melhor Esse lugar deve ser melhor que a tua casa É Melhor que a tua casa Mas aqui Estreando meu lugarzinho novo Eu vou guardar A armadura do rival aqui Pra casa Pra mim não perder ela Que é uma das importantes, né? E Eu vou guardar também Aqui a armadura A minha armadura nova Que eu amei E vou colocar A minha velhinha, né? A minha antiguinha Essas duas armaduras São foda, moleque São foda demais E agora Eu vou Bater um tibum Aqui na minha caminha Porque Minha nova cama Uma nova vida Deixa eu ver Eu vou apagar as luzes aqui primeiro Deixa eu ver Mano Tem até como Apagar as luzes Tem até como Apagar as luzes Olha isso, mano É de primeira classe Eu vou dormir O que é o site Mil doletas O site Mil doletas Visa dar a oportunidade Aos usuários De serem premiados Segundo sua sorte Através de alguns jogos Como funciona o site O usuário recebe 20 doletas Para visitar o site Todos os dias E com essas doletas O usuário Poderá jogar Em diversas loterias E outros games Dentro do site E poderá ganhar Grandes prêmios Em doletas O que são doletas, né? Doletas nada mais é Do que uma moeda Exclusiva Dentro do site Após ganhar Um grande prêmio Em doletas O usuário Poderá adquirir Produtos no shopping Do site Utilizando essas doletas Se o usuário Quiser aumentar Suas chances Ele poderá Minerar algumas doletas Nos postos Na página de mineração Ou adquirir Uma tag exclusiva No site Para mais informações Visite a página De tutoriais Do site Links Na descrição